Leva-lhe o sal e a cor A do dia de dia se rir Na noite do mundo, da noite E o Brasil, e o sol Com a porta, na doida, no meu fim Com tanta gente aqui, eu vou partir No rabo de buquete Choraram, a nossa corra no agente Joram na ilha de Paris E o sol do mundo, o mar Mas sei que uma doida se entende Não há de ser ultimente A esperança Oação Não há de ser ultimente O amor E o amor O amor O amor A esperança que me vista Saber que o Senhor te vista Tem que ir contigo Tem que ir contigo Tem que ir contigo Boa, boa